Rapaziada, nós vamos falar logo aqui do evento UCL, que chegou aí com uma logística diferente, né, com algumas coisas interessantes que eu até gostei aqui, mano, de verdade. Se nós parar pra ver, aqui tem um modo competitivo, que a gente pode ganhar cartas aqui entre 90 e 95, joias, né, variando, é claro, da nossa posição. Pelo que eu notei aqui, que tá escrito aqui, são 7 dias, né, que a gente pode fazer aqui jogar, então, 10 partidas. Ó, eu joguei duelo de ataque, mas eu posso jogar mais duelo de ataque, de acordo com os bilhetes que eu tenho, certo? E aqui pode jogar um contra um, tá bom? E aí depois a gente vai liberando esses marcos aqui, que vem cartinhas aqui 89 ao 91, 88 ao 91. E depois, mais pra frente aqui, 3 mil joias, aqui mais cartinhas 90 ao 95, inegociáveis. Inclusive, rapaziada, cartas do Rodrigo, do Oblak, do Delete, tá aí o Rodrigo, brabo demais, boa carta. Muita gente já deve ter ganho ele, Oblak 95, que inclusive tá no passe. João Cancelo, lateral esquerdo, 94 voltando. Muito boa carta também, né, alta médio, dessa vez não tá alta baixa, Sané, De Jong. Rapaz, boas cartas, cara, gostei das cartas que vieram, veio legal as cartinhas, mano, gostei. Então é isso, cara, a gente joga aqui os modos competitivos. E aqui, como diz, a partir das quartas e final, jogadores do rumo à final da UCL vão receber o impulso de mais um DGR, se o time desse se classificar, né, se classificar. Aqui tem um passe de novo da UCL, mais um passe aí que tá chegando, né, rapaziada. Aqui no meio dele tem o Nesta, tá aí o Alessandro Nesta, então, masquerando em Oblak 95. O que eu vou falar pra vocês? É um passe até bacana, mas, cara, mais um passe, mais 54, 90, se torna salgado, né? Se fosse um pouquinho mais barato, ok. Na quartas de final, rapaziada, a gente tem aqui, aqui embaixo tem a informação, tá? Mais D1, Ger, se o jogador tiver pelo menos dois gols ou assistências combinadas. Então você, cara, escolhe um jogador aí que você acha que vai cair bem, Arsenal e Bayern, confronto. Kovacic aqui e Camavinga, cartinha do Camavinga tá bem legal também. Na real, galera, as cartinhas aqui estão bem boas, tá? Gostei de várias cartas aqui do evento. O Rafinha veio lindo demais a carta também, cara. Então, tá aí a carta do Rafinha, é uma pena que a gente não tem muitos masquerandos aí pra tá upando essas cartas todas, né? Porque já são cartas 90 a mais, então precisa de bastante masquerando. O Colomone também veio interessante demais, muito boa a carta também. O Ger 91, mas a carta é boa, tá? E eu vou escolher quem aqui, rapaziada? Eu vou escolher um aqui que talvez possa subir de Ger, né? Barcelona e Paris? Será, cara? Ah, eu queria muito o Rafinha, rapaz. Só que eu não sei se ele vai acabar ganhando ali. O Camavinga é interessante também, cara, um bom volante, vai ser uma aposta boa. Mano, vou apostar na força do Real Madrid, vou de Camavinga aqui, embora seja o Ger 90. Aposto bastante no Real se essa carta dele subir mais aqui, vai saber, né? Daqui a pouco chega aí ao Ger 93, 94 essa carta aqui. Fica interessante de usar no time pra brincar no 1 contra 1, né? Tá aí o Camavinga 90, que eu achei bem legal a carta dele, cara. Ele como volante tem 4 de finta aqui também, né? Canhoto. Muito legal a carta do Camavinga, alta, alta. Gostei bastante, tá? Mas a gente liberando aquele quartas de final, a gente libera esse pack aqui da loja, mano, ó. Que é um pack que tem muitas cartas inegociáveis. Se você não fez ainda, faça isso, porque vai ter um show de cartas aqui. O vídeo de hoje tem muito pack open também, a gente vai gastar os packs na loja do UCL. Vamos ver o que tem de bom lá. Vamos ver. Esse pack aqui diz que tem muita cartinha vindo, rapaz. Deixa aquele like, se inscreve e fortalece o canal Cabeça FC, mano. Olha aí, na sua tela, no packzão, com muitas cartinhas da UCL chegando. Argentino, MC do Atlético de Madrid. Depou, 92, cara. Uma pena que é inegociável todas essas cartas. Porém, mano, dá pra gente estar montando um timezinho aí com boas cartas inegociáveis também, né? Vamos ver. Olha ali, veio dois Depou. Já posso upar um Depou, por exemplo, entendeu? Veio a Laba 89, cara. Bom demais, cara. Isso aqui no meu timinho lá, rapaz, no meu timinho, você sabe qual é o meu time. Isso aqui dá show no meu timinho, cara. Entendeu? Esse Alaba aqui, velho. Poder upar ele. Givardial, 90, veio dois também. Tá, então, Depou. Como eu falei, uma pena serem inegociáveis, né? Mas olha a cartinha do Depou também, bem top. Rapaz, o que que eu já vou dizer pra vocês assim. Esse evento CL, a gente vai poder ganhar talvez muitas cartas dele, tá? Vamos dizer que a gente ganha 5 Depou. A gente pode colocar ele no roxo, entendeu? Eu acredito nisso, entendeu? Então vai guardando suas cartinhas inegociáveis aí que você quer usar. Que dá pra estar brincando legal com essas cartas no time. Olha só, mano. Depou veio o Brabo também. O único abaixo da carta dele é o 3 de perna ruim, tá? Porque a carta dele tá muito completa, mano. Sério mesmo. Carta completíssima. O Brahim, 91 aqui, 5-5. É um meia muito bom também, rapaz. Ó, sério. As cartinhas vieram boa, tá? 5-5. Danilo Pereira de zagueiro aqui. Não, esse aqui não gostei, não. Não gostei. Givardial sempre é bom, né? Sempre tem boas cartas. Ger, 90. E o Alaba, cara. O Alaba, sim. Esse aqui, cara, esse aqui eu quero pra minha continha lá de verdade. Vou botar na zaga lá, mano. 89. Vou me colocar do deck nele. Vou upar. Gosto muito das cartas da Alaba, velho. Veio um Bob aqui, cara. Canhoto, né? 3 de perna ruim. 4 de finta. E tá muito rápido, velho. Tá muito rápido. É uma cartinha 8-8. Também cai naquela de upar a carta com do deck, né? Veio aqui o Barcola. Então, né? O PD. Esse aqui tá um pouquinho pior, né? Que o parceiro ali, o Bob. Tá aí, mano. Um packzinho interessante, como eu falei, cara. Ah, acabei de ganhar um monte de cartas negociáveis. O que eu vou fazer, mano? Se você gosta daquela carta em questão, mano, você vai ganhar mais no evento, entendeu? E aí você pode estar fazendo a boa, né? Olha aí o que mais veio. Veio mais trocas aqui, cara. Essas aqui vai ser mais difícil, né? De a gente pegar mais cartas iguais. Porém, veio uma troca do Foden aí. 91, né? Jogador com ger 91. Pode usar as cartas negociáveis, certo? Então, assim. Umas trocas aí pra movimentar um pouco. Kai Havertz atacante. Boa. Boa também. Posso estar colocando lá no meu timinho também, tá? É uma carta bem legal do Kai Havertz isso aí, rapaz. Olha aí, ó. 4 de fina. Tá bem bacaninha também, tá? Então, essas cartas aqui, pra mim, ficou legal no meu time humilde lá, né? Gostei. Na MLS, a gente já vai fazer a primeira troca aqui também. Vamos ver o que a gente ganha. Olha aí, deu telão. Deu telão na primeira. O CL. Vamos ver se será que a gente vai ganhar muitas cartas do CL, cara? Italiano de marco, né? Mas veio o antigo, né, mano? Veio o de marco antigo aí. Diogo lá, ele. Beleza. Vamos fazer a diária, mano. Eu vou na loja abrir aquele pack lá da UCL, pra ver o que que vem. Ansioso pra que venha o Rodrigo, rapaz. O Rodrigo negociável, aí vai ficar bom. E tem muitos packs desses ali, mano. Só não negociável, entendeu? Então, a tendência é vir muitas cartinhas da UCL. Já dá pra montar um timezinho UCL, cara. Na MLS voltou mais uma opção de masquerando aqui também. A gente consegue pegar mais uma carta 90 ou 97 também. Só fazer aqui de boa. Então, vem mais masquerando aí. E olha quem apareceu aqui, mano. Luizito Soares apareceu aí 95. Vamos dar uma olhadinha na carta. 4, 5, ok. Aceitável pro Luizito Soares, né? Porém, 3 de finta eu não achei muito interessante, né? Mas é uma carta, com certeza, muito boa, né, rapaziada? Força, chute bom demais, né, cara? Finalização. Muito boa a carta do Luizito, uma pena o 3 de finta ali. Mas, pra quem é fã dele, assim como eu sou, fica muito legal aí colocar no time também pra brincar, né, mano? Com certeza, top demais. Luiz Soares voltando ao FC Mobile, né? E olha quem mais tá aqui, meu amigo. Tem Thierry Henry. Rapaz do céu, tá aí o ponto esquerda cobiçado por muitos, mano. Olha isso, cara. 104, 105 de velocidade. Cê é doido, meu amigo. Esse aqui tá insano, rapaz. David Beckham sempre com aquele 3 de finta, né? Mas uma carta, com certeza, boa em stats. Olha isso ali, mano, o espaço dele. Os stats subiram das cartas agora, tá? Pra essas cartas atuais novas aí. Então, por isso que as UCL também já vieram um pouquinho melhor. Tá aí o Ashley Cole, GR 97, lateral esquerdo. Rapaz, daqui a pouco, cara. Será que não tá batendo o GR 103 já, mano? Porque agora tem lateral esquerdo. Eu não sei, rapaziada, tá? Posso tá confundindo. Eu acho que só quando vem uma carta 98, aí eu acho que vai conseguir bater o GR, né? 103. Não tenho informação, mas me parece que é só quando vem o 98 vai dar. Olha aí, rapaz. Dempsey, bom também, cara. Topzera. Rapaz, muitas cartas boas. O Kaká, mano. Vamos ver o Kaká. Ansioso pra ver a carta do Kaká aí, ó. 5 de finta. Um dos melhores meias do jogo, tá? Um dos melhores meias do jogo aí, Kaká. Com essa carta dele aí, mano. Muito bom, hein? Chute de longe 100. 4, 5. 5 de finta. Controle 102. Ótima, ótima carta. Wayne Rooney também, rapaz. Aqui atacante. Muito braba as cartas do Rooney também. Porém veio com 3 de finta, né, cara? Também atrapalha um pouquinho a galera aí, né? Mas ótima carta sim, tá? Enfim, rapaziada. Muitas cartinhas. Eu vou tentar a sorte aqui no Luizito. Vamos ver se eu consigo pegar um aqui. Vamos ver se a gente dá uma cagada aí hoje. Olha aí na sua tela. Não. Não veio nada. Que a gente conseguiu aquele... Aquela logo que a gente consegue, né? O suporte, o shield lá. Eu falei mais um passe porque eu já tava com o do Nesta aqui também. Que a Rei dos Coins fez a boa pra nós aí, cara. Então é bastante passe, né, meu amigo? Ainda bem que a Rei dos Coins fez a boa. Mas pra galera fica muito pesado, né? Vamos coletar tudo aqui, cara. Vamos coletar primeiro essa carta 8592 pra ver quem veio. Olha aí na sua tela. Vamos ver se dá sorte aí, mano. Olha lá. Chegando. Do português. MC do Paris Saint-Germain. Veio Vitinha 89, né, manos? Vitinha 89. Vamos coletar tudo. Aqui tem um 91, 93 MLS ali pra pegar. Vamos ver quem veio. Olha lá. Chegando na sua tela. Soboslai? Eu acho que é, né? Não é. Meio... Húngaro. Eu acho que é húngaro, né? Gasdag 91. E veio 2 milhões e mais algumas cartinhas ali de forragem. Rapaz, mal comecei um passe e já tem outro aí. Não tem como, né? O cara da Rei dos Coins vai lá e vai miar, mano. Olha, aqui vai vir quando vir as semifinais, vai vir mais packs e na final também, tá? Vamos lá pra loja, manos. Vamos lá pra loja ver o que a gente tem pra abrir. Eu tenho 9 mil joias, né? E 3 mil FC Points. Que a Rei dos Coins fez a boa no canal. Aí no link do comentário fixado tem o site da Rei dos Coins pra você, né? Comprar o seu gift card aí com cashback, tá, manos? Vem com a Rei dos Coins aí. Eu vou abrir esse de 2 mil aqui, certo? Que vem 70 a 97. Vem 42 cartas aqui do 70 a 97. Vem 50 aqui do 60 a 97. Vem 5 aqui. E vem mais aqui bônus e mais bônus. Então pode vir o Rodrigo aí. Pode vir, tomara que venha, né? E também vou abrir um desse aqui, cara. De 1 mil FC Points aqui também, tá, rapaziada? Então vai ser vários packs aí que a gente vai abrir. Mas pra começar a gente vai abrir com joias. Vamos gastar com joias 1 aqui. E o com joias que geralmente eu abro é esse daqui, rapaziada, ó. Esse 87 é o 97 que tem Touré. Tem Francesco. Ele tem Kohler. Tem novas cartas do Peter Kraut também. Mais umas cartas aí. Vamos abrir então com 5 mil joias aí chegando na sua tela. Quem veio, cara? Quem veio? Deu o telão. Bora. Deu o Tote. Deu o Tote. Francesco. SA. Veio quem? Veio o Benzema. Que gera? Benzema 91. Podia ser. Tem o 94, né? Eu acho, né? O 95, pelo que eu lembro. Podia ser ele, né? Mas não veio. Veio o 9.1. Beleza. Já abrimos mais um packzão aí. Vamos pro próximo, cara. Vamos pros do UCL agora. Pra ver o que a gente tem. Eu vou deixar esse de 2 mil por último. Vamos abrir esse D1000 aqui. A gente sempre faz aqui abertura D-Pack na quinta-feira. Pra ver se dá bom esses packs novos aí. Se tá legal também, né? Pra fazer um teste. Então deixa aquele seu like aí e fortalece, meu amigo. Vamos ver. 1000 UFC Points. Pra ver se a gente ganha uma cartinha dessas braba aqui, mano. São cartinhas que vão ficar valorizadas. Nessas versões negociáveis. Então, podia ser. Podia ser da hora, né? Vamos ver. Olha lá. 1000 UFC Points em busca do Rodrigo. Do Oblak, quem sabe? Vamos ver. Olha lá. Deu o UCL. Argentino. MC. Quem é? Veio outro Depol. Viu? Falei pra vocês, cara. Vários Depol que eu ganhei lá. Já consigo até upar esse aqui pro roxo daqui a pouco e vender. Porque eu ganhei um negociável, né? Entendeu? Olha lá. Valendo 6 milhões. Veio um Dyer ali, 89. É isso que eu falei, cara. Não é só abrindo esse pack que eu abri que eu vou ganhar muitas cartas, entendeu? Então, assim, logo a gente pode estar usando essas cartinhas no X1. Vai aumentar bastante o nível de competição no X1 também, cara. Que na UCL a gente ganha muitas cartas iguais, né? E aí a gente consegue upar as cartas. E são cartas boas, né? Gostei dessa parte, tá? Gostei disso aí, cara. Vamos ver aqui no 94, 95, cara. Que aí vai ser uma montoeira de cartas, rapaz. Aqui vem muita, muita carta. Vem mais de 100 cartas aqui, mano. Olha ali, ó. 92, 97, 98. 100 cartas, mano. Vem 100 cartas. 100 da UCL. Tá aqui o nome também, não vi, né? Vem 100 cartinhas ali. Por mais que sejam algumas de negociar, vamos ver. Vamos ver o que que vem, né? Vem comigo, cara. Deixa o like. Fortalece, cara. Por favor. Vamos ver. Na sua tela. Tem live hoje. Uma e meia da tarde também. Olha aí. Primeiro pacote. Vamos ver 100 da UCL na sua tela. Olha lá. Quem vencerá no 100 da UCL. Muitas cartinhas. Olha ali. Deu coringa de inverno telão, rapaz. Ah, não. Suga lá ele, cara. Tem que ser, mano. Não é possível, mano. Olha aí, rapaz. Sempre ele. Não é possível que ele veio, mano. Suga lá ele na sua tela. Pra variar, né, meu amigo. Faceiro, homem, né? Sempre, né? Mas... Por trás dele veio quem? Rapaz, não veio nada aqui, mano. Nas 100 cartas veio só... Só cartinha bagli, vamos dizer, né? Mano do céu, cara. Pelo menos veio carta pra fazer troca ali. E aí dá pra fazer aquelas trocas da MLS lá que exige muita carta 80, né? Mas cê é louco, mano. Só cartinha ruim, mano. Cê é... Vamos ver agora. Agora tem mais duas cartas. Vamos ver. Jogador bônus. Quem é? UCL. Holandês. Zagueiro. Veio o Delete. Veio o Delete. Ó, velho. O Delete 95, cara. Esse aqui, se eu ganhar mais versões dele, dá pra upar e brincar legal também, né? Quem sabe colocar no lugar do Maldini lá, né? Quando vê, né, mano? É uma opção também. Tá aí o Delete, Rossellu e o Pablo Barrios. Pablo Barrios aí que não tá muito bom, né? Rossellu 90. É, o Rossellu 90 também não, né? 3 de finta e 3 de perna ruim. Mas o Delete, cara, as cartas dele são muito brabas, velho. São muito fortes de marcação mesmo. Pena... Vamos ver. Vamos ver quantos eu ganho ali. Quem sabe eu faço uma loucura ali no lugar do Maldini no futuro, né? Ó, as cartinhas que eu tenho aqui, cara. Por exemplo, Depou. Eu ganhei Depou. Tem várias cartinhas novas ali, então, da UCL, né? O Dyer já tá pra vender também, hein? Tem várias cartas, né, cara? Porque essas cartinhas vão subir de ger também, né, rapaziada? Mas vamos ver aqui o Depou, por exemplo. Comprar. Ó, tem bastante a gente querendo comprar ele. Então, assim, se eu ganhar mais umas dele aqui, eu já consigo vender por 10, né? No roxo já vendo aqui por mais. E no vermelhinho a gente vende por mais. Então, ganhei uma negociável, certo? Então, daqui a pouco se a gente consegue upar essa carta dele, a carta vai ficar boa demais, mano. Carta linda mesmo, cara. Gostei dessa carta do Depou, velho. Bravo, brabo demais. Marcador joga bem também. Topzera. Então, tá aí as cartinhas que eu ganhei da UCL hoje. O que vocês acharam do evento, mano? Deixa o like aí no vídeo, né? Agradeço vocês por terem ficado aí, gostaram do evento. Vamos ver se foi bom pra vocês aí. Eu achei legal. Achei bacaninha pra começar, tá? Vamos ver se vai seguir nessa pegada boa aí, tá? Vem comigo. Quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Obrigado.